Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindo a nossa família Um Pouco de Tudo. Quero agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês pelos nossos 29, 29, 100 quase, inscritos do canal. Quero agradecer a Deus e a todos vocês que estão aqui comigo. Você que está aí desde o comecinho, você que acabou de se inscrever no canal, seja muito bem-vindo. Obrigada aí pelos comentários, pelas visualizações, pelos joinhas de vocês, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pessoal, eu vim aqui, eu estou aqui arrumadinha assim, arrumadinha assim para mim, porque eu não fico assim em casa não, tá? Eu acabei de chegar da igreja, fui para o culto, né? E eu vim aqui gravar, falei, deixa eu aproveitar e gravar já um vídeo que eu estou querendo. Então, gente, é o seguinte, a seguir eu vou colocar um vídeo aqui no canal, tá? Fica até o final para vocês verem. Ensinando como emendar square sem deixar aquele relevo em cima. Quem mandou esse vídeo, ela publicou no Instagram dela, que é Ingrid Pacheco, e ela mandou no nosso grupo do WhatsApp, tá? Que é um grupo do canal que a gente tem do WhatsApp das meninas que é inscrita lá e está nesse grupo. Ela mandou no grupo e nós amamos de ver, né? O jeito que ela emenda esse square, para não deixar aqueles buraquinhos no meio nem o relevo. Eu, particularmente, eu nunca vi ninguém fazer uma videoaula assim, emendando square assim. Até, inclusive, eu tenho videoaula no canal ensinando e não é assim. A maioria das crocheteiras que emendam square, quase tudo igual, né? E eu lembro antigamente, quando eu não tinha internet, internet não, quando não tinha YouTube, né? Videoaula, a gente, eu pegava, costurava cagulha, né? Para poder emendar os squares, as flores, para fazer os tapetes. E hoje em dia, nós temos a liberdade, né? De ter muitas videoaulas ensinando a gente emendar square. Só que desse modelo que a Ingrid gravou, ela gravou, gente. E eu pedi permissão para ela, se eu poderia pôr no canal. Ela aceitou, mandou o vídeo para mim e ainda mandou as fotos do tapete que ela fez, para vocês verem a diferença, como que fica legal. Então, em seguida, agora, assiste o vídeo para você ver como ficou legal o square do jeito que a Ingrid fez. A Ingrid é uma querida por todas nós. Ela não tem canal, tá, gente? Ela tem só o Instagram dela, que é a Ingrid Pacheco. E ela está em muitas lives, ela é bem conhecida por algumas lives, né? Que ela gosta, assim, de interagir. Então, ela é bem conhecida. E ela gravou esse pequeno vídeo, colocou no Instagram dela, mandou para a gente, eu amei e eu pedi permissão. Então, tá aí o vídeo para você. Então, fica aí com o vídeo da Ingrid e veja como emendar um square que fica perfeito, tá bom? Gente, ó, beijos para todos vocês. Fica com Deus e fica aí com o vídeo, tá bom? Beijos. Oi, gente. Vocês fazem aquela emenda aqui do square e depois ficam incomodados? Porque fica aboloado ou porque fica com relevo? Eu vou ensinar para vocês o jeitinho que eu faço, olha. Fica retinho, ó, não fica nenhum volume, não fica aqueles buracos no meio, olha. Fica bem retinho, viu? Ó, essa emenda aqui, ó, que antes eu fazia de uma outra forma e ficava aboloado, isso aqui ficava erguido, assim, ó, me incomodava. Até que eu comecei a fazer dessa forma e fica totalmente plano, ninguém disse que é uma emenda, tá? Eu vou ensinar vocês aqui rapidinho. Ó, já tô com o meu squarezinho aqui, já fiz um pedacinho, ó, comecei aqui e agora eu vou emendar o outro, tá? Terminei aqui. Aí, aqui eu vou dar uma laçada na agulha, aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Vou voltar que ficou largo. Ó, fiz três pontos altos aqui, certo? Aqui, eu já faço uma correntinha. Uma correntinha, aí viro avesso com avesso, como a emenda normal, né? Só que aqui eu faço uma correntinha e solto da agulha. Venho no próximo intervalinho aqui, ó. No próximo. E puxo... Por baixo aqui, ó. Puxo por baixo, aqui dou uma laçada pra prender e é isso. Aí, volto aqui pro square onde eu estou emendando. Aqui eu faço três pontos altos. Três pontos altos e uma correntinha. Faço essa uma correntinha, solto. Vou aqui no próximo. E puxo essa correntinha aqui por baixo. Aqui eu laço pra prender. Dou uma laçada e já volto a fazer os meus outros três aqui. Os três pontos altos. É quase igual a outra, né? Só essa puxada que a gente tira da agulha, essa laçadinha, e põe por baixo, já faz toda a diferença. Ó, fiz uma correntinha, venho aqui no buraquinho. E puxo aqui por baixo. Aqui eu dou uma laçada. Aí, já chegamos aqui no leque. Vou fazer também os três pontos altos. Uma correntinha. Vou aqui pro meio do leque. Puxo essa uma correntinha. E dou uma laçada. E aqui eu faço os meus outros três pontos altos. Pra completar o leque. É aqui eu dou andamento ao meu trabalho normal, tá? É praticamente igual a outra, mas é o fato de tirar a correntinha da agulha e puxar por baixo faz toda a diferença. Gente, testem aí e depois me contem. Olha como que ficou. Ó, não fica aqueles buracos aqui no meio, ó. Que com a emenda tradicional fica. Nem aboloado, olha. Bem retinho, ó. Olha, não parece uma emenda. Ó, assim dá pra vocês verem bem, ó. Bem retinho. Fica totalmente rente, ó. Pode puxar que não vem os buracão, ó. Não fica erguido aqui assim, né? Nem com volume, nada. Fica perfeito, ó. Essa emenda fica perfeita, gente. Testem aí e depois me contem, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.